Severo, ah, Severo, que bom que você chegou. Estamos todos à sua espera, de braços abertos. O seu lugar de sempre, na mesa. Eu mandei fazer o seu prato preferido, Severo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu abomino a cadeia, vou destruir todos com esse tanto aqui. Eu amava como amava algum cantor. Sassá. Assustou, Sassá. Não, é aquele mocinho da fia, ele tomou um revólver. Sassá. Bento Crispim não matou o Jucapirama. Eu sei, claro que ele não matou o Jucapirama. Claro, não matou não. Nem o Crispim, nem você. Nem você, Sassá, matou o Jucapirama. Nem o Bento Crispim, nem você. E eu sei quem matou o Jucapirama. Eu sei. É isso. Do que é que o senhor tá falando, senhor Né Carranca? Cê sabe do que é que eu tô falando. Cê sabe, Sassá. Cê só é bobo quando quer. Um presentinho pra você, olha. Seu Né Carranca, eu já botei pra correr um sujeito safado e quis tomar o meu lugar. Agora vem o senhor aqui me falar besteira. O homem que matou o Jucapirama não vai se entregar como o Bento Crispim se entregou, não. O homem que matou o Jucapirama só quer uma coisa. O homem que matou o Jucapirama fui eu. Ele só quer dinheiro. Dá dinheiro pra ele que ele se cala. Que dinheiro? Que dinheiro, mãe? Que dinheiro, ó. Que dinheiro? Ah, seu Sassá, que que é isso? O senhor tem dinheiro. O senhor tá ganhando presente na cidade inteira. Tão falando até que lhe dar uma casa. Ah, mas que dinheiro? Que besteira é essa? Vou botar dinheiro pra safado nenhum? Não vai dar, não. Então se prepara. Se prepara que vão provar que o senhor não matou o Jucapirama. Mas como é que eu vou dar dinheiro pra safado? Eu fui eu que matei o Jucapirama. Eu já provei isso, já mostrei pro doutor legado como foi que eu matei. Já mostrei o lugar onde eu joguei o rebote. Ele já foi lá, já achou o rebote. Que besteira é essa agora? Ele vai provar que não foi você que matou o Jucapirama. Ele tem prova. Que prova que tem? Que prova que tem? Né? Né? Que que você tá fazendo aí? É... Eu vi a luz acesa. A porta tava aberta. Eu vim dar um dedinho de prosa com o senhor Sassá. É. Boa noite. Boa descanso pro senhor, viu, senhor Leco? Boa descanso. Não esquece que eu lhe falei, Sassá. É melhor trancar essa porta, senhor. É melhor trancar. Tchau. 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 Ahahahah!